Música Linda Goiana, flor campineira, és brasileira tão graciosa Eu lendo os lábios por derrubir, faz indetir um botão de rosa O teu sorriso que adoro tanto, tem um encanto que me fascina Parece uma flor silvestre que desabrocha lá nas campinas Linda Goiana, flor campineira, darei a vida para que sejas minha companheira Linda Goiana, flor campineira, darei a vida para que sejas minha companheira Quando a noite desce seu véu, o lindo céu fica estrelado Eu contemplando as belezas mil, do céu cor de anil, fico elevado E no espelho do pensamento, neste momento vejo o teu semblante Linda Goiana, és muito mais bela que as estrelas do céu brilhante Linda Goiana, flor campineira, darei a vida para que sejas minha companheira Linda Goiana, flor campineira, darei a vida para que sejas minha companheira Linda Goiana, flor campineira, darei a vida para que sejas minha companheira Linda Goiana, flor campineira, darei a vida para que sejas minha companheira Amém.